Chamei a Marga para vir aqui em casa para fazermos um vídeo diferente. Hoje a gente vai bater um papo e assim vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre a gente, como nos conhecemos, nos tornamos sócias e amigas e como tem sido essa jornada da nossa vida na América. Antes desse chazinho, já sabe, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Produzimos conteúdo semanalmente com muito carinho e dedicação, por isso o seu like e os seus comentários são muito importantes para a gente. Então, lembra quando você entrava na agência e eu sentava ali, a minha mesa ficava do lado direito, aí vocês entravam, você sentava com o Gabe, sempre levava o Gabe. O Gabe devia ter uns 3, 4 anos de idade. 3, 4 anos, adorava pegar água no bebedouro. Mas ele era o menino mais educado, quietinho, que a gente ficava quando você ia embora, falava assim, gente, a Marga é tão brava, a Marga sabe educar as crianças. E eu saía da agência, já ia do ladinho, tinha aquela loja brasileira, lembra, não existe mais, né? Não, já acabou essa loja. E ela para comprar cartão telefônico para ligar para os meus pais, eu precisava ligar, todo dia eu precisava ligar para eles. Ou então alugar um VHS para as novelas, meu Deus. É, foi carinha. O que me dói a saber que eu fui a pessoa que mais errei nessa casa? É? Que sempre que aponhei, que eu comprei todas as suas, mentira. Pão de queijo, guaraná, só lá que eu encontrava. Não tinha. Bom, e aí a gente acabava se encontrando muito, né? Nessa época em que você comprava as passagens, eu trabalhava na agência, mas aí eu mudei de carreira. E aí a gente se reencontrou novamente, a gente se encontrou novamente. Eu já com mais um filho. Você já tinha o Noah, verdade. E aí você lembra como é que foi? Você me ligou, eu já estava na Keller Williams. Olá, estamos aqui agora na Casa Modelo, a primeira casa no Everson. Quando você saiu, quando você mudou de trabalho, de profissão, como você falou, você me mandou um e-mail e aquilo me marcou profundamente, dizendo, olha, Marga, eu estou mudando de trabalho, mas a sua família é muito importante para mim, eu vou deixar fulano cuidando de vocês. Aquilo assim, eu me senti a pessoa mais special do mundo. Eu falei, eu quero estar perto da Corina. Aí eu resolvi tirar a licença, te procurei. E aí a gente foi na loucura, na coragem e vamos abrir. E eu falei, Marga, vamos abrir a nossa imobiliária. E você? Acreditei. Nem pensou, né? Eu sempre tive essa visão que juntas nós somos mais fortes e iremos mais longe, né? Sim. Olá! Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui na comunidade Baxley. A gente passou por tanta coisa, né? Viveu tantos aprendizados, crescemos. E aí na Tampa Bay Realty, quando a gente abriu a nossa imobiliária, eu acho que a gente nunca teve assim 100% a ideia de que a gente ia só atender brasileiro, mas as coisas foram fluindo naturalmente, a comunidade crescendo. Eu acho que a gente acabou também se tornando especialistas nesse atendimento, né? E divulgando Tampa, que brasileiro não conhecia muito. Conhecia Orlando, conhecia Miami. E com esse trabalho todo da divulgação de Tampa, Tampa entrou no radar dos brasileiros. Olá! Eu sou corretora de imóveis na região de Tampa Bay e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre New Tampa. Começando mais um vlog aqui no canal da Tampa Bay, que realty... Sabe o que eu lembro? Quando eu comecei a fazer as primeiras postagens no Facebook, eu acho que nem era muito grande ainda em Instagram, né? Não tinha ninguém fazendo. Eu acho que nós fomos pioneiras em fazer o que a gente faz e eu acho muito legal a gente ouvir aquele feedback das pessoas, mas Corina, Marga, eu nem conhecia a Tampa e agora eu tô me mudando pra Tampa. Ou então, nossa... Muitas pessoas mesmo. Eu tô aqui, nunca esteve no meu radar e eu quero te agradecer porque eu sou muito feliz. Isso daí, assim, toca meu coração de uma maneira que é muito bacana ver que a gente plantou uma sementinha tantos anos atrás e ela foi crescendo e eu acho que o que a gente construiu e a gente continua construindo essa... a própria comunidade dos nossos clientes, eu acho isso tão bacana que a gente consegue hoje pegar e unir pessoas e conectar pessoas que a gente já sabe. Olha, você vai combinar com essa família, você vai morar nesse lugar e a gente colocou uma família lá. Isso daí, acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz. Realizada, né? Acho muito bom. Muito bom. Desde aquela época até hoje, mudou. Mudou o comportamento do brasileiro, mudou a imigração do brasileiro e mudou Tampa, né? Mudou toda a nossa região, a economia mudou muito. Mudou muita coisa, lugares que eu passava antigamente, hoje eu não reconheço mais. Tem lugares que eu falo pra você, né? Que eu tô tão feliz com a mudança, né? Da cidade. Especial aquele projeto de Midtown. Downtown mudou muito. Adoro. E eu acho que nessa época também, a maioria dos brasileiros vinham com visto de turista. Sim. Existiam expatriados, porque o Citibank, por exemplo, que é um banco que sempre atraiu os altos executivos, os expatriados. Mas acho que a grande maioria dos brasileiros eram aqueles que vinham, assim, vou tentar a vida nos Estados Unidos. Aventurados. Aí hoje não. Hoje eu acho que a maioria dos brasileiros estão vindo com planejamento, estão vindo com visto E2, com visto L1, EB2, que a gente quase não via naquela época. Não via, exatamente. Quando você veio, 23 anos atrás, Tampa era de um jeito, hoje é de outro. Quando você compara com palotina, que você foi agora, mês passado. Foi. O que você sente falta de palotina? Eu acho que o que eu sinto falta mesmo é meu pai e minha mãe. Só. Só. O resto, Tampa, eu me sinto em casa aqui em Tampa. Eu sempre falo que eu venho de uma cidade pequena e quando eu cheguei em Tampa, tinha essa vibe até de uma cidade pequena, mas que me oferecia tudo uma cidade grande. Agora cresceu muito, mas eu cresci junto com a cidade. Verdade. Mas e agora você, que veio de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo. O que você sente falta? Quando eu me mudei pra cá, eu também tinha outros hábitos. Eu ia pra balada, eu ia com as minhas amigas pra festa e hoje mudou. Então hoje eu acho que assim, eu não sinto mais falta de nada a não ser minha família. Realmente eu acho que o que a gente mais sente falta são as pessoas, né? Porque de resto, Tampa não deixa nada a desejar. Quando eu tenho assim, uma vontadezinha que dá, bate uma... Já sei. Assim, aquela vontadezinha no coração de tipo assim, tô afim de passar um momento bem urbano, a gente pega um voozinho, duas horas e meia, a gente tá em Nova York. Exatamente. Foi que a gente fez uns dois meses atrás. Então já mato logo a saudade dessa parte assim de metrópole mesmo, os restaurantes, os museus e ver gente na rua. E o futuro? Que tudo mudou, né? Mas a gente tem tantos objetivos, né? É aquilo, daquela boutique, brokerage, que a gente quer realmente manter esse feeling de família. Eu acho que foi sempre essa a nossa ideia. Mesmo que eu e você trabalhamos muito com a comunidade brasileira, a gente tem os outros corretores com outras línguas, se tornar internacional mesmo. Eu consigo visualizar isso pra gente, pra nossa imobiliária. E você? Fala alguma novidade ainda que eu não tô sabendo do nosso futuro. Você não tá sabendo não, você já sabe. Mas eu acho que Tampa tá destinada a cada vez mais se tornar um polo que atrai pessoas do mundo inteiro, né? Acho que a Flórida já é um estado que recebe muito investimento internacional. Então eu acho que a Tampa Bay Key Realty tá destinada a se tornar a maior imobiliária global. Global. Essa é a palavra que eu estava buscando. Planejamento a gente tem, né? Pra alguns anos aí na nossa frente. Coisas maravilhosas, muita novidade. Nós estamos diversificando um pouco. Eu tô muito ansiosa, muito feliz com tudo que tá por vir. E eu sei que a gente tem se dedicado, né? São quatro anos com a imobiliária. Eu tenho certeza do sucesso dos próximos anos e tudo que a gente já tem planejado. Ah, eu também, Margui. Eu acho que tem muito a ver também com o cenário que Tampa permite pra o empreendedorismo. E eu acho que o nosso planejamento, a nossa coragem, a nossa dedicação. Com a dedicação, junto com o ambiente que o local que a gente tá nos permite, o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. Bom, então vocês já tiveram aí algumas dicas do que vai acontecer. Muitas novidades por aqui. Quero deixar o convite pra vocês nos seguirem no Instagram. A gente posta muita coisa lá. Acho que até muito mais do dia a dia. Pra vocês conhecerem cada vez mais Tampa Bay e eu e a Marga também, né? É verdade. E inscrevam-se aqui no nosso canal da Tampa Bay Key Realty. Não esqueçam de ativar o sininho e até o próximo vídeo. E ativar o sininho 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 e ativar o sininho. Obrigado.